Estamos de volta com o Papo de Juventude e no programa de hoje temos como tema a prática da autolesão, principalmente pelo público jovem. Eu tenho aqui comigo a especialista no assunto, a psicóloga Karen Scavacini. Karen, no primeiro bloco a gente falou mais sobre as causas, os sintomas, os motivos que podem provocar esse comportamento. Eu queria falar um pouquinho agora sobre formas de tratamento, mas antes de a gente falar sobre as formas de tratamento, é importante dizer o que não fazer quando se diagnóstica também, quando o filho é diagnosticado ou um aluno. Fala um pouquinho para a gente essas duas etapas. Primeiro, quando você se depara com esse problema, o que não deve ser feito e, posteriormente, qual é a forma correta de lidar com toda essa problemática, podemos dizer assim. Perfeito, Rafael, vamos lá. Bom, primeira coisa, né? Vamos entender que os familiares, quando percebem que o seu filho ou sua filha estão se autolesionando, isso gera muita angústia. E é muito difícil para os pais saberem como lidar, entenderem como lidar e traz uma sensação de culpa e de incapacidade muito grande nos pais. Claro que a gente não vê dessa forma, eles não são culpados e nem incapazes, né? Mas, no fundo, a sensação que eles sentem. E que, muitas vezes, é ainda aumentada pela sociedade que tenta buscar culpados, né? E o primeiro olhar é sempre um culpado para a família. Então, a gente precisa ampliar esse olhar e entender que a autolesão, ela é muito mais ampla do que somente ter alguma questão dentro de casa. O jovem pode ou não ter algo lá, mas não necessariamente essa vai ser a causa. O que não se deve fazer? Então, reagir desesperadamente. Então, nossa, não vai me dizer que você está fazendo isso? E começar a chorar e ficar... Não adianta, né? Quer dizer, ser um jovem que já está com um sofrimento e já não está lidando bem, essa não vai ser uma forma muito positiva. Demonstrar nojo, repulsa, ligar com ele, com... Ah, você não tem força, você é muito fraco. Ah, que cabeça fraca que você tem, também não vai ajudar. Minimizar o sofrimento. Isso é besteira de adolescente, logo passa, ou... Ah, que bobeira que você está fazendo. Gritar, ameaçar, né? Para que ele pare com esse comportamento. Ou querer ver muitos cortes, querer demonstrar o que a gente fala de um interesse excessivo. Então, todo tipo de conversa está sempre ligada a se você cortou, não se cortou. O que o jovem vai entender é que ele gera interesse somente se ele estivesse auto-lesionando. Falar em público, contar para todo mundo aquelas festas de família, ou colocar até alguma coisa na internet. Prometer segredo sobre o comportamento auto-lesivo, especialmente se a gente está falando de alguém que não é familiar. Fotografar os machucados, coisa que a gente já viu muita gente fazendo, e então chega com um monte de... Não é... A gente não importa tanto com o jeito daquele machucado, e sim com um olhar muito mais complexo. E... Enfim. E não levar para ajuda. Achar que vai tudo passar sozinho e que não precisa de tratamento, porque afinal, para que um profissional da área da saúde mental? E isso, claro, eu estou dando um enfoque nos familiares, vale também para a escola. Então, se a escola perceber alguma coisa, ela super reagir, e não incluir os pais no cuidado. Os pais, nesse caso, precisam sempre ser chamados para saberem do que está acontecendo. E o que fazer, então, é procurar uma ajuda de um profissional assim que puder. Onde levar? Qual é o profissional que tem que ser procurado? É o psicólogo? É o psiquiatra? Um médico normal, ele também tem condições de ajudar, encaminhar, fazer o melhor encaminhamento? Então, qual é o primeiro passo que um familiar tem que tomar quando perceber que tem alguém, algum ente querido, ou tem um próprio amigo também, pode encaminhar para ajuda? Primeira coisa é acolher. Então, acolher, mostrar empatia com aquele sofrimento, e dizer, olha, vamos buscar um profissional para ajudar. Estou aqui com você, a gente vai ver outros caminhos. Então, sempre dá esperança para aquela pessoa de que tem caminhos que podem ser tomados e ela pode parar com aquele comportamento. E aí, que médicos, né? Para quem levar? Claro, psicólogo, um psiquiatra para fazer uma avaliação. Às vezes tem um pediatra ou um hebiatra, também vale. Um clínico geral que atenda a pessoa. O que não pode, Rafael, é ficar passivo, é não fazer nada. Para quem não tem acesso a um profissional particular ou do convênio, vale a gente lembrar que existem os CAPES, que é o Centro de Apoio Psicossocial, que dá o atendimento gratuito pelo SUS na área de saúde mental. Então, pode-se procurar um CAPES. Tem um site que chama mapasaudimental.com.br, onde as pessoas podem encontrar lá, a partir da geolocalização delas, locais gratuitos, próximos a ela. E aí também entra a clínica e escola de psicologia, serviços ONGs que prestam atendimento. E ela pode ver, então, para onde encaminhar, para onde ir junto com esse jovem atrás da ajuda. Perfeito. Estou dando uma olhadinha aqui na cartilha. E aqui, como uma das fases aqui, né? Parte do tratamento diz aqui que existem algumas estratégias provisórias, né? É importante que elas sejam determinadas pelo profissional? Ou o pai também pode dar uma olhada na cartilha e tentar implementar isso de alguma forma? Ver se... Quais são elas também, doutora? Olha, o pai pode tentar implementar, né? Mas entendendo que isso não vai resolver o problema. É estratégia, como você falou, provisória. É paliativo. Então, para diminuir a sensação, a necessidade de corte, porque ele vai ter, o adolescente pode ter essa necessidade, escrever a caneta na pele. Às vezes tem adolescentes que fazem uma borboleta como sinal aí de transformação. Passar borracha nos locais onde costumava se machucar para ter a sensação física. Segurar um cubo de gelo, claro, sem deixar ele queimar e passar um pouco para sentir aquele gelado. Pode morder gengibre, pimenta, alguma coisa picante, mas tudo com muito cuidado. Chupar limão, chupar uma bala forte, cheirar algum cheiro também mais forte, andar sobre uma... a grama, sobre a pedra. Então, fazer coisas que deem esse alívio sensorial. Também pode desenhar, pintar, escrever e, claro, falar com alguém. Mas só lembrando que isso são atitudes e atividades para alívio até que todo tratamento possa acontecer também. Falando mais especificamente do tratamento, como é que ele é feito? É mais na base da conversa? Existe uma indicação? Indicação da prática de atividades esportivas, físicas? Enfim, tentar achar ali algum hobby que a pessoa se enquadra, poder pensar em outra coisa, aliviar um pouco esse sentimento angustiante que ela está sentindo. Fala um pouquinho para a gente sobre as principais formas de tratamento. Bom, vai tudo depender, Rafael, do quão grave está aquele comportamento. Então, pode ser que só a terapia resolva, pode ser que a terapia aliada com a medicação seja necessária por um período. Então, quem vai determinar isso é o profissional da área da saúde. Para além disso, fazer exercícios físicos sempre ajuda, conseguir ter uma boa noite de sono, então aprender sobre higiene do sono, animais de estimação, fazer coisas que gosta. Então, tem um animal de estimação, joga videogame, gosta de andar na natureza, então fazer coisas que deem prazer são paliativos aí que vão ajudar nesse processo. Mas quem vai dizer se precisa de remédio, se precisa de remédio com terapia ou só terapia é o profissional da área da saúde. O ideal, Rafael, é quando se precisa da medicação, é medicação aliada à terapia, porque um vai tratar uma coisa e o outro vai ajudar numa outra área. Perfeito. Doutora, parte que está bem envolvida nesse processo são as escolas. As contas dos jovens passam ali, acho que, o maior tempo do dia, do seu dia, nesse ambiente. Pode ser feito também nessas instituições de ensino, como é que elas têm agido em relação a isso, têm percebido alguma melhora. Falando um pouco também da parte do poder público, aqui na LERJ recentemente foi aprovada uma lei da deputada Marta Rocha, que tem uma campanha de conscientização nas escolas públicas e particulares do Estado, onde, enfim, palestras têm que ser dadas nas escolas, o treinamento de professores, do corpo técnico ali, vão dizer assim, do corpo docente da escola tem que ser feito também, chamar pais para reuniões com os alunos. Fala um pouquinho sobre a importância desse ambiente escolar também ser bem preparado para lidar com essas situações. Olha, Rafael, hoje todas as escolas que eu conheço estão lidando com casos de auto-lesão. Então isso é uma realidade em todas as escolas hoje. É fundamental que a escola seja preparada. Então preparada como? Ter essas palestras e essa capacitação para os professores, para o corpo docente, para saber como reagir a um pedido de ajuda, ou até reagir, se perceber que algo está acontecendo com aquele jovem. Promover, claro, educação socioemocional dentro da escola, prevenir a violência escolar, quer dizer, a escola realmente fazer algo se ela percebe alguma violência, bullying, ou se isso já foi para o cyberbullying. Trazer essa família para perto, para essa conversa. Escola não é clínica, não é papel da escola fazer esse tratamento, mas ela cuida desse jovem. Então é papel dela pensar e entender o que ela pode fazer e promover o que está dentro do âmbito escolar. Acho que tem uma questão aí, Rafael, que não é só a escola que precisa se comprometer com isso. Então você falou aí desse projeto de lei, que você disse agora há pouco. É uma lei já sancionada. Isso, mas a gente sabe que entre a lei ser sancionada, até ela entrar em prática, existe um gap grande. Mas enfim, a lei já existe, mas acho que ainda não tem nada efetivo sendo aplicado por hora ainda. Esse é um grande problema, né, Rafael? Então a gente vê não só essa lei, como a Lei Nacional de Prevenção do Suicídio, que foi feita há alguns anos, que também precisa ser implementada de uma forma muito mais ampla, e colocar também a rede de saúde para apoiar tudo isso. Porque não adianta só a escola identificar se quando você encaminha para o serviço de saúde não tem vaga, ou o profissional não tem essa especialidade, não sabe como tratar esse jovem. Então a gente tem que ter realmente aí multissoluções para essa questão. A escola também, dentro da lei nacional, ela deveria fazer a notificação compulsória dos casos de auto-lesão, que também não foi implementado ainda. E quando for, a escola precisa passar por um treinamento para saber como lidar com isso. Porque não adianta também só você fazer uma denúncia. O que vai acontecer? Quem que vai chegar? Como que esse jovem vai ser tratado? Para que a gente não reproduza violências em um jovem que já estava vulnerabilizado. Perfeito. Você acha que esse momento agora, vamos dizer assim, pós-pandemia, tem tido um aumento de casos? Como que a pandemia você acha que influenciou para esse fator? Durante a pandemia, Rafael, a gente fez um monitoramento aí dos números, não vimos um aumento durante a pandemia, até porque esses jovens estavam mais em casa, então mais observados. Agora, no retorno do presencial, a gente vê jovens que estão, claro, com todas as sequelas, cicatrizes desses anos, que todos nós estamos com nossas sequelas e cicatrizes, mas eles um pouco mais, até por conta de não saberem lidar emocionalmente com tudo o que aconteceu. Então, a gente tem visto, sim, um aumento do número de casos, e aí eu estou falando desde tentativas de suicídio e também de auto-lesão nas escolas, nas escolas, na sociedade. Na escola é só um local onde você percebe também que isso acontece. Então, é fundamental que a gente tenha ações coordenadas, escola, família, poder público, espaços de cuidado de saúde, para dar uma atenção especial para esses jovens aí que estão bem vulnerabilizados. Perfeito. Doutora, a gente está chegando aqui ao fim do nosso programa. Quero passar, mais uma vez, a palavra para você para se deixar as suas considerações finais, deixar o contato do teu instituto e fazer umas indicações também. Estou percebendo que aqui no final da cartilha, ela fecha com indicações de livros, de filmes. É importante também ter essas fontes de pesquisa e de contato sobre como lidar melhor com todas essas intempéries, né, doutora? Sim. Então, para quem quiser saber mais sobre o assunto, no site do Instituto Vitaleri, que é o vitaleri.com.br, tem muita informação, tem muito material, tudo gratuito, não só sobre auto-lesão, mas também de vários outros temas. Pode entrar lá e baixar. No nosso YouTube também tem bastante informação, vídeos explicativos, lives. E aí, não só voltados para profissionais da área da saúde, mas também educadores e pais. E as indicações da cartilha que o Rafael está falando, a gente tem o livro Garota em Pedaços, o livro Confissões de um Adolescente Depressivo. Essas indicações estão lá na cartilha, tá, gente? O Baleia Azul, que foi um crime virtual que aconteceu há alguns anos, aí, junto com a chegada da série Os 13 Porquês no Brasil. Então, foi um caos. E o filme, né, Se Enlouquecer Não Se Apaixone. Tem também algumas referências bibliográficas. Então, é isso. Para quem quiser saber mais, entra lá, conhece o site. É importante, se você desconfia que seu filho ou alguém que você conhece está se auto-lesionando, não fica passivo. Não se desespera. Vai em busca de ajuda, de informação. que você também não está sozinho para lidar com isso. E se você é um jovem que, por um acaso, está se auto-lesionando e está vendo esse programa, também fica sabendo que tem um monte de coisa que dá para você fazer. É só você começar a buscar essa ajuda, fala para alguém que, talvez, você precise falar mais de uma vez, mais de uma pessoa, mas tem muita coisa que dá para fazer para você se sentir melhor. E se você precisa falar com alguém agora, liga para o CVV pelo número 188 ou cvv.org.br, que lá vai ter alguém para te escutar. Maravilha, doutora. Muito obrigado aqui pela sua participação com a gente. Acho que é esclarecedora. Quanto mais informação a gente puder passar para essa garotada, para a gente poder informar jovens, pais, alunos, melhor. Mais fácil, todo mundo se comunicando, todo mundo se falando. A gente consegue passar por esses momentos, doutora. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Rafael. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a todos por terem assistido. E baixem a cartilha. Nosso programa está chegando ao fim. Quero te lembrar que você pode rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerje nos canais 10.2 do Sinal Digital e 12 da NET. E, claro, através das redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. TV Alerje, o canal do povo.